Eu me tornei pai no ano passado e é difícil você encontrar uma palavra que dê significado para isso, mas foi a maior alegria da minha vida. Feliz de ter essa oportunidade de ser pai, que é algo inexplicável, uma experiência única. Então, quando me veio essa pergunta, eu logicamente penso na minha filha, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu ensino para ela, os meus princípios. Então é algo muito especial para mim. Ser pai, para mim, é uma coisa não gratificante, mas uma coisa muito feliz, uma coisa que eu sempre desejei ser pai. E ter minhas meninas ali, e ter minhas meninas aí também na arquibancada me vendo é um orgulho enorme. E tudo que eu faço na minha vida é sempre para elas. Ser pai é um sentimento inexplicável, é um amor que a gente não consegue botar em palavras. O significado de ser pai é muito maior do que você só estar presente, é você dar amor, é você estar junto, é brincar, é dar bronca. Em todos os momentos você estar junto e ser pai, para mim, é muito especial. Eu sou mensagemzinha dessa música. Eu sou irmã, mãe. Oi pai, eu estou aqui para te desejar um Felicia dos Pais e também para toda a família botafoguense, também para todos os atletas e para a comissão técnica. Eu te amo muito, eu também te admiro muito, te amo pai. Oi papai, cadê o papai? Olha lá filha, olha ali o papai, faz assim, olha o papai, manda um beijo ali para ele. Fala papai, eu vim te dar um Felicia dos Pais, vamos cantar para ele, parabéns. Muito bem, bate palma para o papai, bate palma filha. Amor, vim te agradecer por tudo que você faz por nós, por esse pai, por ser tão presente para nós em tudo e a gente não é nada sem você, viu? Um orgulho para nós. Vamos cantar aquela música para o papai? A gente te ama muito, 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 faz tchau, tchau papai. Beijo, 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 beijo amor, te amo. Pai, eu estou aqui para falar que você é o melhor pai do mundo, do dia dos pais. Eu e o irmão te amamos muito, o burro também, a mamãe, o papai, até Jesus. Todo mundo te ama. Então, tá tudo certo? Feliz dia dos pais, eu e o irmão te amamos. Vai, bata fogo, vai, bata fogo. Oi, papai, feliz dia dos pais, que seu dia seja repleto de amor e felicidade. Amor, queria dizer que você é o melhor pai do mundo e que a gente é muito feliz em ter você com a gente. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais, papai, eu te amo muito, 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 você é o melhor pai do mundo, você é o meu herói. Beijo, te amo muito, feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Beijo. 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 É, não tem coisa melhor que ver, ver minhas meninas que eu tô, uma saudade da nada dela ficar. Agora tá longe, perto da família dela lá, mas agora, é o que eu falei, tudo que eu faço é por elas e para elas. Não têm, não tem explicação. Ver isso aqui para mim é, dá mais motivação e, de caminhar no camisão. Isso é a coisa mais especial da vida Nada explica o sentimento Todo mundo que é pai sabe Tanto que isso muda a vida Sou a pessoa mais realizada do mundo Quando vejo um vídeo desse Agradeço muito a Marcela, minha esposa Tá louco Quer me quebrar, né? Nossa, lindo demais Cara, acho que isso é fruto De algo que a gente passa Na sua profissão, né? É um amor que faz a gente mudar Realmente de vida, né? Eu acredito que Foi uma transição, assim, minha De menino, de adolescente Pra homem, né? Não tem nem o que falar Porque você ficar sem palavras A Thais pra mim É tudo que eu tenho Me deu o meu mundo Que é os meus filhos E não tem nem o que falar Você fica sem reação totalmente Não tem nem palavras pra falar Não tem nada pra falar, não Queria mandar um beijo pra ela Queria mandar um beijo pra minha filha Principalmente a Cecília, né? Obrigado por tudo Obrigado por ter me escolhido Pra ser o seu pai Obrigado por ter me escolhido Obrigado por ter me escolhido